A Rússia acusou os Estados Unidos, o Reino Unido e a Ucrânia de estarem por trás do ataque terrorista que deixou mais de 130 mortos em Moscou. As alegações acontecem mesmo com a reivindicação de autoria do Estado Islâmico. A correspondente Priscilia Asbeck mostra como a França entrou em alerta depois do ataque na capital russa. O diretor do FSB, o Serviço Federal de Segurança da Rússia, disse que os Estados Unidos, o Reino Unido e a Ucrânia estão por trás do ataque à casa de shows perto de Moscou, que matou pelo menos 139 pessoas na sexta-feira, segundo informações da agência de notícias estatal russa. O chefe do FSB não deu provas sobre as suas alegações e disse que o serviço ainda não identificou quem ordenou o ataque, mas citou a suposta tentativa de fuga dos suspeitos à Ucrânia como indício do envolvimento de Kiev. O secretário do Conselho de Segurança da Rússia também foi questionado durante uma entrevista a uma emissora de televisão sobre quem estava por trás dos ataques, se seria o Estado Islâmico ou a Ucrânia, e respondeu, foi a Ucrânia, claro. Ambos são poderosos aliados do presidente russo Vladimir Putin, que na segunda-feira reconheceu pela primeira vez que o ataque foi feito por islâmicos radicais, mas insistiu que a Ucrânia teria desempenhado um papel importante. A televisão estatal russa apresentou o suposto local de detenção de suspeitos do ataque na região de Bryansk, na Rússia, que faz fronteira com a Ucrânia, como prova da participação dos ucranianos. As acusações acontecem a despeito da reivindicação de autoria do ataque pelo Estado Islâmico. A Ucrânia nega as alegações. O presidente Volodymyr Zelensky publicou um vídeo no X dizendo que Putin é uma criatura doente e cínica, e afirmou que o presidente russo acredita que todos são terroristas, exceto ele mesmo, apesar de ter alimentado o terror por duas décadas. Países ocidentais afirmam que seus serviços de inteligência indicam que o Estado Islâmico K, o braço afegão do Estado Islâmico, foi o responsável. O presidente francês Emmanuel Macron rejeitou a versão de Putin e disse que a inteligência francesa determinou que uma entidade do Estado Islâmico planejou o ataque e o executou. Macron afirmou ainda que o grupo extremista também tentou cometer vários atos terroristas na França recentemente. O governo francês elevou o alerta de terrorismo ao nível máximo depois do atentado em Moscou. Em pontos turísticos como aqui, na Catedral de Notre-Dame, a segurança foi reforçada com o aumento das patrulhas das Forças Armadas. O sistema de alerta terrorista da França tem três níveis, e o mais alto deles é acionado na sequência de um ataque no país ou no exterior ou quando a ameaça de um atentado é considerada iminente. Em 7 de março, a embaixada americana em Moscou também emitiu um aviso raro, pedindo às pessoas para evitar grandes reuniões, incluindo shows, porque havia obtido informações de que os extremistas tinham planos de atacar esses eventos na capital russa. Obrigado. Obrigado.